Então é assim rapazes, para quem está desse lado da câmara, da lente, estou aqui, o primeiro dia desta tour de 4 dias, vai ser intensa, Never Settle for Lace, é o nome da tour de verão, estamos aqui hoje na Expo Bairrada, podem ver, está aqui o Barbex, está aqui a Sara, está aqui o Balona, está aqui o Leonardo, está aqui o Vichy, está aqui o Vichy próprio, a.k.a. Vichy, falam mais facilmente, estar ao meu boy Tory que teve o bazar com uma agência familiar, mas está tudo bem, o meu boy está sempre aqui no coração connosco. Bem, Expo Bairrada, 2023, Summertime, hoje é dia 5 de Julho, amanhã vamos estar no Rolling Loud, sexta-feira, feira dos estabeleiros, sábado, festival raia, em campo maior, sempre para andar. Sempre para andar, rapaz. Fuma, filma, filma, filma. 1, 2, 3, break boys! 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13, 14, 24, 25, 25, 25, 25, 27, 8, 11, 12,ải, 13, 12, 14,-15, 23,23, 24,29, 28,7, 215,. Hoje estamos aqui bem por muito feliz de que vocês. 위 S posso interessar, está aqui. Basta dentes, cova e merdas. Chico, baby. Alkaline water. Day 2. Camino do Rolling Loud. Hoje é dia. Rolling Loud, main stage. O meu irmão Teto. Magic, let's go. Estamos aqui. Primeira paragem de ensinação para apanhar o pessoal. Vamos ver, estamos aí. XI e Irina. Fazem parte da firma. Hoje vem conosco na viagem e filme. Rolling Loud, you coming, baby. Uh, feeling the heat. Nunca dá para combinar uma hora. Estão sempre atrasados. Sempre. Cheguem às 11. 11h35, como podem ver. Rolling Loud, we here, baby. Estamos aqui, vamos chegar. Como é que é? Está-se bem ou não? Não, boy. Estão, estão ali a horas ou o quê? Estamos aqui, boy. Vamos atar a horas também, man. Tem que ver. Não, boy. É tu, Gabi, então? Yes, sir, man. É tu, boy. É um pouquinho do nada, baby. Yes, sir. É o que é que eu vou fazer acontecer. Esse é o pin do fiço. Tx, Tx. Nunca esperei que essa via esse via esse. Até que o dia... There we go. I'll be right here. Oh, wonderful people. Shout out from New York to Portugal. Não, 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 não. Eu deixo ele saber. Só de estar presente, tá? A esse cara pela doença, pela conexão que a gente fez. Portugal tem mudado comigo, tá ligado? E eu sou muito grato mesmo. Eu quero se formar cada vez mais. Eu tô passando a fazer aquela vibe hoje que é dia. Tô aqui, crazy, como as coisas acontecem do 1x8. Tô com a mão teto agora, pai. Temos uma faixa, quem diria que... Essa faixa ia nos levar até aqui. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! 1, 2, 1, 2! Tô com a mão teto! 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 Esquece! É muito especial! Tá escrito na história... Olha aqui, você tem que ver, você tem que ver? Será pra vocês pra eu escrever a história? Tá escrito na história! É, é, é! É, é, é! É, é! É, é! Obrigado, todos os dias, a Deus que me postei na minha vida, boy. Rolling Loud na 2023! We made it! Make us! É, boys! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Bole! Muita boa, estamos aqui em Tomar, terceiro dia da Tour. Hoje, presta a depender dos tabuleiros, presta toda a soundcheck e volamos para mais uma noite incrível. Nevertheless, always on the run. 1, 2, 3, let's go! Ficou muito barulho! 3, let's go! 3, let's go! 4, let's go! 1, 2, 3, let's go! Depois de uma show, bota o meu dinheiro no meu avião, bota o meu dinheiro no meu avião! Depois de uma show, bota o meu dinheiro no meu avião, bota o meu dinheiro no meu avião! Pensa o tempo é bem bom! Eu conto o meu show! Conto o meu dinheiro campeão! Conto o meu dinheiro campeão! Muito obrigado! Que é que é que é que é que é! Estamos aí! Next up! Let's go! Estamos a mandar de Fatima agora com o Campo Maior. Hoje tem o Festival Raia. Ele está ali! Ele está ali em Carum, Dredd. Veja o outro ali. O outro ali. Está mesmo encarado. Vou estar a querer smoke. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Chegámos. Estamos aqui já. À espera do soundcheck. Hoje é o quarto dia. O último dia deste 4 dias futuro. I'm feeling good, boy. Estão uns bons 32 graus. Make more and have a less beat. That's what's up. Let's stop. Estão comigo agora um bocado no hotel. Vou ter aquele drip on. Ou o swag on. E depois é show time. Eu acho que eles na altura faziam um tipo de competição... Mano, eu acho que é que isto é um estacionamento. Votes? Não, caralho. Não, eu acho que eles aqui faziam uma competição de cavalo tipo de salto. Fui ali a batalhar. Ganhei uns quantos dreads. Acercai da minha espada. Tipo Jon Snow, estás a ver? Festival Raia. Estamos aqui. É mis e maus e convidados. Eu estou com o meu irmão de China. E na ano de Mila, segundo a conhecer. Este é o quarto jogo. Seguido de 4 dias seguidos. Muitas trazem muita atividade. Os bons e bojas resilientes. Nível máximo. Um, dois, três... Maravilhoso! 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 No, cinquanto e turma diz... Isla Tura! Maravilhoso! E inandante o outro... Música 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 It's over B, it's over 4 shows in a row Never settle for less é isto dos fins ontem hoje amanhã every fucking day bom